Podem me explicar o que tá acontecendo? Eu só disse pra mamãe que eu... Não, deixa, filha. Ele tem que saber a verdade. Que verdade? Do que tão falando? Do acidente. Outra vez com isso, Bia? Maria, não me escuta. A Bia descobriu que no momento do acidente não era a Helena quem dirigia. Que? Como sabem disso? Quem tava dirigindo então? O Victor? O Lucas. O Lucas? O Lucas era menor de idade. Por isso mentiram, dizendo que era Helena. Vocês têm certeza? Sim, papai. Eu fiquei vendo outra vez os vídeos do dia do acidente e se vê a Helena dormindo no banco de trás do carro. Eu falei com o Victor e ele confessou. É verdade. Não posso acreditar. Todo esse tempo ficaram difamando a nossa filha, chamando ela de assassina, culpando ela pelo acidente. Aonde você vai? Os Gutierrez vão me escutar. Não, não, não. Mariano, volta. Não podemos reagir como eles. Mas eu não posso ficar de braços cruzados, meu amor. Mas não pode fazer nada agora. Isso só vai gerar rancor, ódio. Nada, nem ninguém, vai trazer a Helena de volta. Eu não acredito que o Victor mentiu assim. Achei que gostasse de verdade da Helena. Foi tudo um plano do Antônio. Pra mentir, porque tava com medo de ir preso. Foi isso. E, pelo que eu entendi, a Paula também não sabe. Isso é uma loucura. Meu Antônio é muito pior do que imaginávamos. Eu preciso tomar um pouco de ar. Eu preciso tomar um pouco de ar. Eu preciso tomar um pouco de ar.